Tchau a tutti! Então gente, hoje nós vamos trazer pra vocês informações de um supermercado na Itália. Isso. Falando de quê? Produtos diferentes que tem aqui na Itália, que eu acho que aí no Brasil... Não tem, ou que não são tão comuns de você encontrar no supermercado. E produtos que são iguais. O exemplo do açúcar, que nós vamos te falar lá dentro. Que o açúcar no Brasil é de? Cana de açúcar. O açúcar aqui é de? Beterraba. De beterraba. E outras coisinhas assim. E alguns preços também, pra matar a curiosidade. Isso aí. Mas primeiro, já se inscreve aí, quem não é inscrito no canal. Curte a gente também no Instagram. Vamos lá? Conhecer um supermercado na Itália. Mostra aqui, amor. Carrinho de supermercado é aqui assim, ó. Você tem que pegar uma moedinha. Geralmente é de 50 centavos. Mais um euro ou dois euros. Você bota aqui, ó. Pra te liberar o carrinho que você usar. Quando você termina de fazer suas compras... Acabou de fazer a compra? Acabei. Vem cá de novo. Bota o carrinho. Pega esse pluguezinho aqui. Bota aqui. E você pega a sua moedinha de volta. Libera a moeda. Sabe pra que é isso? É pra não ter que pagar ninguém pra ficar carregando o carrinho. Você não tem que deixar o carrinho lá no estacionamento. Você pode deixar. Mas você vai perder a sua moedinha. Porque outra pessoa vai pegar o seu carrinho. Vai botar aqui e vai pegar a moeda. Por causa do Covid, a gente veio no supermercado no final de semana. Então você só pode comprar em sessões de alimentos. Se não for alimento, não pode comprar. O que eu acho muito interessante é isso aqui, ó. Polvo, tá? Vende polvo. Essa área de peixe, assim. Os mariscos. O camarão. Bacalhau. As coisas assim, ó. Tudo limpinho, divididinho. Camarão, peixe, a gente já é comum. Agora polvo, eu nunca... Eu acho que eu nunca vi comprar polvo aí no Brasil, no supermercado. Outra coisa. Carne de cavalo. Aqui é um dos comuns, tá? O italiano come muita carne de cavalo. É carne moída de cavalo? Carne moída de cavalo, bife, tudo. Então, carne de cavalo. Outra coisa que é muito comum. Todo supermercado tem aqui na Itália. Outra carne muito doida aqui que a gente encontra no supermercado é o conilho, que é o coelho, tá? Você vai levar a mão, coelhinho, pra fazer em casa? Tem coragem, não. Tem, não? Então, assim, ó. Carne de coelho, coelhinho ali inteirinho. Inteiro. Coelhinho tá ali inteirinho, tal, 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 tá? Pra você levar pra casa e fazer um coelhinho, tá? E também tem o peru, ó. O peru que aqui eles chamam de taquino. Isso aí não é tão surpresa pra gente, não? Aqui no Brasil também tem, né? O mais curioso é a carne de cavalo e a carne de coelho. Formade. Gente, queijos. Queijos não é novidade, né? Mas é porque aqui a gente tem uma variedade tão grande de queijos que você não sabe nem qual que você escolhe. Porque cada um é pra um prato diferente, pra um happy hour que não tira gosto, outros já pra colocar na própria comida. Olha isso! E é tanto tipo de queijo, tanto nome diferente, você fica perdido. É uma bebida que se chama crudino. Essa bebida, ela é como se fosse um Guaraná Antártica aí no Brasil. É muito comum aqui na Itália. É uma delícia vermelhinha, uma gostosa. Tem amarelinha também. E não é alcoólica. E agora tem esse spritz também. O spritz é muito tomado aqui na Itália, né? Pra fazer o aperitivo, os barzinhos, o happy hour. Esse spritz também é bem comum aqui na Itália. Mas a gente gosta muito desse aqui, do crudino. É uma delícia essa bebida. Gente, o feijão aqui, olha como é que é. A gente tem o feijão na caixinha. Esse é o fagiolo e borlote. Ele vem na caixinha já prontinho. É, tem o feijão pra você cozinhar também, né? Se você quiser, você tem o feijão ali que você compra e vai fazer. Mas a curiosidade é essa daqui, que ele já tem ele pronto na caixinha. Você só compra, esquenta e come. E tem vários tipos também, ó. Canelinho, né? Esse é o borlote. Tem a caixinha pequena, a caixinha maior. Outra curiosidade também que a gente encontra aqui nos supermercados aqui da Itália. Olha a quantidade de mel. Muito, né, gente? Olha quantos. Só que o único, eu acho, que é o mel de abelha, é esse aqui, ó. Tem essa abelhinha aqui. Eu acho que é só esse. Porque o restante é mel de flor, de outro tipo de planta. É, é mel que eles extraem em outros processos. Não é o feito pela abelha. Não é o mel de abelha, né? Olha isso. É o extraído de outras formas. O único mel de abelha é aquele ali que a Cristina te mostrou. Só esse aqui, ó. Esse aqui é mel de abelha, verdadeiro. O resto aí é tudo extração de planta e árvore. Mas deve ser bons também, né? Deve. A gente vai provando. Ó, isso aqui é um negócio que eu como igual gambá, cara. E pra você achar que legal, a dúzia de ovo aqui na Itália é de 10. É dúzia de 10. Olha só. Diete o ovo. Ó, porque no Brasil são 12, né? Aqui não é a dúzia. Aqui é a dezena de ovos. Legal, né? Então você pode levar 4. É, tem a minozinha que é de 4. Mas o comum é essa aqui de 10. Então a dúzia aqui não é de 12. A dúzia aqui, quer dizer, não é dúzia, né? Ovos aqui a gente compra em 10 unidades. Então, gente, olha. O açúcar aqui, igual a gente comentou, né? Que não é açúcar de cana, de açúcar. Mas ele é branquinho também, tá? É o feito de beterraba. É o mais comum aqui na Itália, né? Não é que a gente não tenha o açúcar de cana de açúcar. Mas esse aqui é o mais usado, é o mais comum. Que é o de beterraba. Tem até ali, ó. Tem esse aqui também, ó. É, zúquero de cana, tá vendo? Tem. Você acha. Vários outros tipos também. Mas esse aqui é o mais comum. Mas é branco, tá? Não é vermelhinho, não. Gente, olha só a manteiga. Se chama burro. Burro não é manteiga. Essa manteiga aqui na Itália, comum, não é salgada, tá? Normalmente a gente não acha manteiga salgada pra gente passar no pãozinho. Não. As manteigas são sem sal pra você usar na comida mesmo. Não tem aquela manteiguinha salgada. Até você acha, mas é difícil. Tem várias marcas, mas todas sem sal. Uma outra coisa também. Os italianos amam os croissants, né? Pra fazer o café da manhã. Então, aqui, ó. Você encontra os pacotinhos de croissant. Esse vem seis. E tem vários sabores, tá vendo? Cereja. Cilieja. Cereja. Albicoca. Tem clássico. Tem integral. Ó, integrale. Tem vários. Chocolate, leite e chocolate. Eles amam fazer essa colazione dolce. Então, gente. Isso aí foram... Hoje a gente veio mostrar alguns produtos diferentes, né? Que não tem muito costume aí no Brasil. Nem sei se tem aí no Brasil. Foi mais pelas curiosidades. Não é de fazer a nossa compra de supermercado, não. A gente não veio fazer compra, né? Mas acaba você comprando, né? Supermercado, você sabe como é que é, meu amigo. Você entrou... Não vai comprar nada. Ah, tá faltando aquilo ali. Ah, não comprei aquilo ali. Ah, aquilo lá. Eu falei, mulher, para com isso. Vamos embora. Daqui a pouco tem um carrinho de fogo pra levar. Mas não tem jeito. Você é um supermercado. É sempre uma coisinha ou outra. É. Mas é isso. A gente mostrou algumas coisas que a gente viu de interessante, né, amor? Legal de trazer. A carne de cavalo eu não comia ainda. Você acredita? É, não. Nem de coelho. Eu estou, assim, ralentando para provar. Nem de coelho. Não sei não, hein? Vamos ver. Depois de três anos de Itália, não provei ainda não. É. Comenta aí, gente, se vocês gostaram das curiosidades, né? É. Assuntos. Fala assim, ah, Felipe, Cristine, fala de tal assunto, fala de tal... Se a gente já falou, a gente falou, ah, tem um vídeo aí que a gente já disse no canal. Se a gente não fez ainda, a gente faz para vocês. Isso aí. Tá joia? Porque aqui tem de tudo. Tchau.